Galerinha, sabe que, sabe que está na hora, está na hora do que? É hora galera, da grana, da, está na hora para que? O aniversário do meu canal galera, Matheus Top Gamer! E hora galera, do aniversário do meu canal galera, vai ser divertido, acho que vai ser divertido galera. Então, senta aí, come a sua pipoquinha, deixa o like, se inscreve no meu canal. E está na hora, está na hora do aniversário do meu canal de um ano, do Matheus Top Gamer, ele vai entrar aí. Vai no carro! Boa, mulher! Agora falta oito, né? Ai, vou, correia, vou correr. Olha o vídeo do feliz aniversário, o aniversário de um ano do Matheus Top Gamer! E galera, nesse aniversário do meu canal, eu vou mostrar, galera, desse aniversário do meu canal, eu vou mostrar, vou mostrar todo o lugar galera. E eu vou mostrar os meus amigos, tá bem? O lugar inteiro onde eu gravei todos os meus vídeos. Então, está na hora galera, de mostrar. Galera, galera, desse aniversário do meu canal, galera, eu sempre eu gravo, agora no aniversário do meu canal, eu sempre eu vou gravar brincadeiras. Porque, às vezes, é até games. Mas esse dia galera, esse ano, só vai ser brincadeiras. Nesse ano galera, é um vídeo de brincadeiras. Então galera, vamos mostrar alguns desafios no nosso amigal, o Pedro Miranha. Mas o grande Peter Packer, mas conhecido como Pedro Miranha. E aqui galera, nós estamos com o Pedro Miranha. E aí, Pedro Miranha, cadê a sua fantasia? O homem, o Venom pegou. Nossa, esse Venom sempre estraga tudo, né? Eu vou matar aquele Venom um dia, com o D. E aí, ô cara, faz algumas manobras aí de overbote. Todo mundo quer ver agora. É, não tem manobra. Nossa. Aqui ó, assim ó, não sei ó. Acho que todo mundo sabe fazer uma estrelinha normal. Normal. Assim. Um ano. Um ano. Escreve aí nos comentários. Um ano. Um ano de vídeo. Eu vou ver se o Venom saiu. Tá bom. Bate o Venom. Frente o Venom. Vai Miranha. Melhor super-herói que tem Miranha. Desculpa aí, Miranha. E aí galera. Galera, eu tenho outros amigos, galera, aqui que eu vou mostrar. Galera, eu tenho um outro amigo aqui que é oficial do meu canal. E galera, nós... Galera, vamos mostrar agora o meu amigo meu que passa para as cabalhota. Ângelo. Ângelo. Ou quer dizer, frisângelo. Frisângelo. Ângelo, vem aqui. Ângelo. Vocês viram o Ângelo. Mas vocês querem falar com ele? Porque ele já faz parte do meu canal. Oficial do meu canal. Então vamos ver. E aí, Ângelo. Tem uma coisa a dizer no aniversário do meu canal? Vem, 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 vem. É, eu sou jogando bola, galera. Jogando bola. Eu sou craque. Não, mentira, galera. Eu não sou craque do futebol, não, tá? Eu sou muito ruim. Sou engançado do futebol. Então, galera, vamos mostrar o apartamento inteiro. E acho que vai ser divertido demais mostrar o apartamento inteiro aqui. Meu Deus, tá escuro. Vamos nessa. Galera, antes de mostrar, galera, o apartamento, eu vou mostrar o meu irmão que tá bem oficial do meu canal dos rimbões, Gamers. Eu? É. E aqui, galera, aqui é o meu irmãozão, Zé. Eu sou um gamer. Não vou mais chamar ele de noob, galera. Porque agora no meu canal eu não vou mais zoar ninguém. Vem com o meu irmãozinho, olha aí. Faz uma carinha bonitinha aí, cara. Olá, galerinha do aí. E aqui o outro? Mano, como você tá jogando aí? Free Fire. Tá matando alguns aí? Tô. Cara, ele que vai dar a resposta. Zé, você acha que Free Fire é melhor que Call of Duty ou Call of Duty Bobaio é melhor que Free Fire? O doido tá com medo, galera. O doido tá com medo. Ah, então tá bom. Vamos perguntar algumas pessoas que acham do Free Fire e do Call of Duty. Então, ô, esse é um amigo meu que eu conheci recentemente. E é ele. Tá com uma boa. Vocês vão mostrar, galera? Então, eu vou mostrar. E galera, esse é o meu amigo que eu vou participar da gameplay de Free Fire do mundo. E aí, cara? E eu tenho uma pergunta pra você. Ô, Felipe. Ô, Pedro. O que você acha? Call of Duty Bobaio é melhor que Free Fire ou Free Fire é melhor que Call of Duty? O que você acha que ele ia falar? O que você acha que ele ia falar, Pedro? Você não disse que ele tá com demônio? Ô, o que você acha que ele ia falar, Pedro? Pedro, o que você acha que ele ia falar? Ô, você acha que é melhor qual o quê? Free Fire ou Call of Duty? Ô, você acha que é melhor o quê? Próximo! É, galera, acho que ele ia falar que é melhor que Call of Duty. O que você acha que ele ia falar? Qual é o melhor? O que você acha que ele vai jogar? Jogar. Jogar. E violar. Não, 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 não. O que você acha que é melhor que Call of Duty Bobaio é o Free Fire ou o Pambdi? É você, o Kawan e o... O Kawan tá aí. Ninguém, ninguém. O que você acha que ele vai jogar? Ô, Ângelo, você vai jogar? Eu jogo bola. Ângelo, você vai jogar? Então é você, o Felipe e o... Ô, Mirai, ô, Homem-Aranha, pode ir, Homem-Aranha? Antes eu já sei quem é o Venom. Antes eu já sei quem é o Venom. Galera, rápido, agora eu preciso não mostrar o apartamento. Então vamos mostrar o apartamento inteiro, galera, e vamos nessa.